Olá pessoal, o tutorial de hoje é da almofada mais fácil que eu já fiz na minha vida. Hoje nós vamos fazer esse gorro de Papai Noel aqui, que além de fofo é super fácil de fazer e eu tenho certeza que vai ficar linda na decoração da sua casa. O corpo da minha almofada, gente, vai ser esse gorro aqui de Papai Noel. Esse gorro aqui é bem fácil de encontrar, né, nessa época do ano, então eu acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de encontrar. E eu paguei R$ 5,90 nessa daqui porque ela é mais bonitinha, mas tem outras bem mais baratas e também mais caras, vai do quanto você quiser gastar, porque também não adianta você colocar uma muito simples, né, porque isso aqui vai ficar na decoração, então eu acho que é bacana você colocar uma mais bonitinha, que nem essa daqui, é meio aveludadinha, eu acho que ela valeu a pena o investimento, e R$ 5,90 eu achei bem barato. E o que a gente vai fazer, gente? A gente simplesmente vai encher esse nosso gorro do Papai Noel com fibra. Eu peguei essa daqui, mas pode ser aquela outra que vem solta, pode ser espuma também, pode ser o que vocês quiserem. Pra ela ficar mais bonitinha, eu só vou fazer assim com a fibra, tá? Pra ela ficar mais soltinha ali dentro, não ficar tão socada. E eu já vou colocando aqui dentro do gorro. E eu vou fazendo isso até encher o meu gorro todo. Agora, pra fechar, vocês podem costurar, mas como eu quero que ela seja bem fácil, bem rápida mesmo, eu vou vir aqui com a cola quente e vou fechar. Você pode também utilizar cola de tecido, fica a critério de vocês. Se você quiser que ela fique mais gordinha e aqui embaixo fique redonda, você pode vir com um pedaço de feltro e colar por volta toda dela aqui, que daí você não vai fechar ela assim, você vai fechar ela redondinha assim. Agora é só a gente dar aquela ajeitadinha básica e levar pra decoração. Eu acho que esse não é só o tutorial de almofada mais fácil que eu já trouxe aqui, mas como o tutorial mais fácil que eu já trouxe aqui no canal. Porque, gente, não tem segredo nenhum. Qualquer um pode fazer, inclusive criança, só tem que tomar um certo cuidado ali com a cola quente. Então chama um adulto pra te ajudar. Fora isso, gente, não tem segredo nenhum. Não é só encher a almofada, colar e tá pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui embaixo nos comentários, dizendo pra mim o que vocês acharam, que eu adoro ler o comentário de vocês. Lembrando que esse é mais um vídeo que tá rolando aqui no mês de novembro. No mês de novembro nós vamos ter vídeos todos os dias aqui no canal, voltado ao Natal. Então se você se interessa por esse assunto, não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo aqui. Dá aquele like se vocês curtiram. Um big beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!